Oi gente linda e abençoada, tudo bem com vocês meus amores? Eu espero muito que sim. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. No vídeo de hoje será um vídeo de rotina, dia de arrumar casa, fazer almoço, levar banheiro. O dia está puxado hoje, tá meus amores? Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, se gostar do conteúdo, deixa o seu joinha e ativa o sininho para não perder nenhum. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então meus amores, já deu uma limpezinha aqui no quarto das crianças. Tudo limpinho, organizado. A sala também deu uma armadinha na garagem. A sala também, meus amores. Dei uma limpezinha aqui nessa pateleirinha da TV. Dei uma limpeza no chão. O sofá. O sofá. A almofada caiu. O sofá também limpei por trás do sofá. Tudo limpinho. Tchau. 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 E aqui o tanquinho ainda está lavando Aqui são as toalhas E aqui são as toalhas E aqui são as toalhas Então meus amores A cozinha já está ok Tudo limpo Organizado Aqui na pia, gente Tem o alface Que meu esposo deu um pulinho na feira Que estava faltando Ele trouxe um alface e uns tomates Fogão, já dei uma limpeza boa Limpinho O piso também Passei um pano É isso, meus amores Tudo limpinho E organizado Um sossego muito grande, né? Esses tapetinhos, gente Eu comprei eles No mercado Três reais e cinquenta centavos Bem baratinho, né? Eu adorei Eu comprei três Pra fazer o joguinho Então, minha gente Não esqueçam de deixar o seu joinha Se inscrever no canal Quem não é inscrito Isso ajuda muito, pessoal No engajamento Aqui no YouTube Fiquem todos Com o Papai do Céu Deus abençoe Cada um de vocês A família de vocês Deus possa estar ajudando No que vocês precisam, gente Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo